Tô ouvindo? Com certeza Agora é pra ficar acostumado Porque o Biel tá trabalhando com pirâmide Tá ganhando muito dinheiro Ele não tá precisando trabalhar lá no capivar No capivar lá, o lote lá não Trabalhando bambuzal lá Temos um amigo Temos um amigo Temos um amigo Temos três amigos Acertou Você já adquiriu Você já adquiriu Seu Xbox novo E o HGT Amor, ele quer focar, hein, cara Vou focar, porque Não vai pegar GTA, não É, eu ia, tô falando E vai aumentar, né? Tendência é essa Vai aumentar o game O Phil Spencer falou que segurou o preço até onde deu É, é Ah, que delícia Vai tomar no cu O cara meter Tô lá, hein Aí, aí, aí Aí, ó Enquanto começa assim É bom sinal Se tivesse perdido Eu já sabia O que que deu ruim aí? O que que deu ruim aí? Aí, na onde você tá morando aí Não tem tecnologia, não? Tem bambu Jogar na internet ruim em 2023 A rádio Tá doido A rádio? 5 Mega o evento Não, e detalhe, tá? Biel tá jogando de volante Pra ele entregar a bola Ele é dois palitos Ele jogando normal Já tá com a paciência Eita! Que isso? Que isso? Que isso, mano Me atropelaram ali A falta do cara, véi Que isso, véi Ah, você tá em live Mano, que que é isso, véi O cara atropelou o vidão pelas costas, véi Que ridículo Ia ser gol, tá? Caralho, mano Chuta! Vem banela O Biel é pro... O Gol é pro outro lado Pro Ozob? Ah, não O Ozob? Ozob, o Ozob é o personagem do Cyberpunk Nossa Ozob é o palhaço lá do Jovem Nerd É, então ele mesmo Tá no Cyberpunk Tá no Cyberpunk Palhaço do Jovem Nerd Ela tá xingando o Jovem Nerd Mano, qual o sentido do goleiro pegar essa bola, véi? Tá na cabeça do Vitton Já tava no gol, já Onof? 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 Não, não coloca não Que sua internet tá uma bosta Vai ficar tudo bugado Coloca não, vacaiado Você sem colocar a live já Já tá bugado Fica todo bugado Onof? Todo bugadinho O boneco tá correndo nessa partida Pelo menos Oh, Ozob, alguém já te chamou de Onof? Onof? Não, não Onof? Onof é difícil, tá? Onof? Onof? Oh, Paulo, você viu que o jogador do Biel tá alto? Eu chamava ele, pô Não foi por maldade, não Onof foi foda, véi? Que isso Você viu, Paulo, que o jogador do Biel tá alto agora? Eu ia tocar, Paulo Ganha de cabeça, não adianta pôrra não Escantei, você pôrra cruzar a bola no jogador do Biel Vandale a Anacobom no Biel, assim, era de f... Não, todos os passos aqui não errei nenhum, otário Que isso Cara, só critica, não é de elogiar, não elogia, não Não, só observando essa parada aí, pô Nossa E? Babi e gol Biel, Biel agora tem novos amigos Ah, Vitão Ah, eu chutei no outro canto Ótimo poderia mexer Primeiro pog Ó o Biel lá, o Biel é alto Primeiro? Mas você tá dentro do gol, hein? Não, mas sai de dentro do gol, hein? Sai de dentro do gol Cruza no primeiro, o cara tá literalmente no primeiro O cara agarrou na rede Fogou um pé roxido na rede, velho Cruza na primeira trava Ó, de olho nesse cara do cabelo rosa, hein? Fogou um pé roxido na rede, velho? Ai, oi? Oi Nossa Ó, o cara vai metê-lo no gol ali, ó, quer ver? Fica no outro cara lá, Biel Fica no outro cara, Biel Fica no outro cara, Biel Ah, não passou, mano? Olá. Eu também. Hum, meu carinha segurou. Vai ao nosso. Putz. Oh, nossa, caralho. Vitão, Vitão, a gente tá certo? Não, a gente tá trocado, Vitão. Trocado? Como assim? Não entendi. Você tá no meu posição, na minha posição e... Nossa! Minha nossa. Tá um do lado do outro. Olha o lado, tem que ficar na esquerda. Travou, Gabriel. Travou, sim. Oi. Oi, tudo bem? Começou. É lógica pra ele. Tá igual a um ontem. Alô. Vai tomar no cu, mano. Oi, Biel. Toma. Nossa. Que mesmo, a internet travou, mano. Você tá ouvindo? Voltei, voltei. Voltei. Até a tela tava congelada, mano. Cacique. Tava assim. Que isso? Já tava dentro do gol, não foi impedimento, não? Nós quase tomou o gol por causa do... Travou, o boot travou. Travou. É. É. O tipo que eu processou. Aí, ó. Traga, mano. Calma, calma. Foi mal, demorou. Eu já tinha tocado na hora que eu vi. Tá impedido. Tá impedido. Tá impedido. Tá impedido. Não deu. Beleza. Quase que eu dou carrinho, velho. Nu. Essa patada. O par ganhou. O par ganhou. Excelente. Corre, bom, corre, bom, mano. O jogo não deixa o boneco correr, não, velho. Só quando ele quer mesmo. Calça é desmolhada. Vem, vem, vem. Ai, eu toquei. Que isso? Ah. Que coisa. Eu tentei, não foi. Travou. Que raiva, mano. Nunca consegui jogar, não. Ia. Que isso? Que isso? Eu não. Eu não. Eu falei isso com ele. Olha. Mas ele não tava escutando, não. Ou ele tava fingindo, não sei, né. Meu filho, ontem não deu pra nem jogar, não, velho. Ganhou. 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 Que isso? Boa que passe. Olha. Ia dar. Ia dar. Ia dar. Ia dar. Ele ia falar que travou, hein. Travou. 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 Mentira. Como é que é a parada do perfil, meu irmão? Voltar o menu principal, não, né? Não. Apareceu um negócio que na tela voltar o menu principal, escolher alguma outra coisa. Não, põe o perfil, põe o... Escolher outro perfil. Não vai voltar lá, se vai sair da partida. Escolher outra coisa? Como assim escolher outra coisa? Era o perfil. Perfil. Se não, se vai voltar lá pro menu, vai sair da partida. Chimbica. E de carinho, amor. Entro lá que ganhei ingratidão. Não decisões, eu deixo a decisão. Ai! Sabe? É falta de compreensão. Você me tem como real. Eita! Caralho, ladrão. Vou tentar ganhar teu coração. Ai! Descrito. Todo mundo erra. Todo mundo erra, sim. Pergunte. Eita, caralho! Eita, caralho! Ah, foi por pouco. Eu tentei, otário. Eu tentei. Ganhou de cabeça, ó. Não. Não, só criticas. Só, mas só errou. Só criticas. Tirando... Você não fala. Só criticas, chicas. Pit chicas. Travou. Travou. Toca pra mim, não. Só criticas, chicas. Nossa, mano. Eu fiz um negócio daquele e o boot nem se mexeu, véi. Nossa! Caralho. Doa! Ai, ai. Eu já desisti. Tem uma partida que eu jogo que funciona, porra. Ó. Vagabundinho. Peguei. É agora, hein. É agora. É a hora do contra-attax. Peguei. Peguei. Não, peguei não. Óbio, óbio. Achei. Achei. Ficou parado, mano. Foi mais pra isso que pra mim, ó lá, pô. Nossa, você tá de brincadeira. Abafou em cima de você. Ah. Você tava na frente do cara e não conseguiu pular ainda. Moleco do Pio indo embora de costas. Você deve tá de brincadeira. Osório. Parkour. Meu jogo travou, hein. Tava pra mim. É pra dar emoção, mano. Opa. Opa. Caralho. Que bosta, mano. Tá doido, hein. O cara fica puxando, agarrando. Olha lá. Ah, sozinho. Ah, vai se foder, mano. O cara parado, velho. É gol bugado, é foda, velho. É parado. Nem pegou o impulso. Esse jogo trem lá na canta do cara, era esse? Meu Deus. Me dê carinho, amor. Em troca com gratidão. Nossa. Pelo amor de Deus, velho. Minha nossa. Vai, Vitão. Coloca nós no jogo, aí. Babigo. 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 Um pará que você faz um barulho. Mas dá um barulho. Que foda mesmo. Nossa senhora. Alô galera. Alô galera. Alô galera. Ah, Biel, pode dar esses carrinhos inconsequentes, biado. Deixa os caras tudo abertos. Ah, não, Biel. Olha aí o que você fez. Ele tá no cara, ele dá um carrinho no meio da jogada. Toda ali é a toa, deixa o cara sozinho, mano. É foda. Só isso custa chegar no placar, oi. Ah, tá duro. É o pior volante que eu vi, viu. Nossa. Ah, é volante que deixa os caras sozinhos. Olha lá onde que ele tá. Tá achando que ele tá de centroavante. É o que o Biel fez, mano. Ah, mano, pelo amor de Deus. Só o Biel entrar aqui dizendo o bagulho. Puta que pariu. Mentira, quando eu entrei, tava perdendo já, viu, cara. Ah, não é possível. Mentira, eu e o Paulo, nós fizemos uma partida que tava 3x0. Nós tava perdendo 3x0, nós fizemos 4x3. Nossa. Eu conversado. Que isso, mano. Toda hora, para no bergo. O Paulo marcou aquele boost ali, mano. Toda hora aí, da bolada na barriga dele. Toda hora aí, da bolada na barriga dele. Carimbando, hein. Ô, Zara. Foi mal, eu me perdi. Eu não vi que era eu. Ah, mas nada mesmo. O cara nem consegue tirar a bola da direção dos caras, mas não, velho. Parou no gogó. Ah, porra. Não tô canho de coiça. É só a mula do Biel que faz isso. Pegou no gogote dele. Para ele, Biel. Vai lá, Biel. O Biel é volante que não marca. Ele tá deixando os caras sozinhos. Não é tão doido. Caralho, caralho. Vai, Biel. Puta merda. Vai, Biel. Não é possível. Não, foi boa pra caramba. Isso é doido. Excelente. O seu nível que só era. Só de ter ido na direção dos caras, já foi bom. O passo é excelente, Guilherme. Ah, velho. A bola tem que sobrar pros caras, velho. O goleiro quase toma essa ainda. Ô, Biel, sai da área. A bola vai inocente se você não pula na bola. Ah, Bigo. O Bigo. O Biel tem zero impulsão. Ele não sai da área. Eu fui em cima dele lá e deixei o cara cabecear o negócio. Ai, agora ele vai ter inicial. Nossa. O meu cara ficou agarrado, mano. Ele não conseguiu ir mais pra frente, não. Vou quebrar. Vou quebrar. Ele morreu, meu boneco. Aproveita que o Biel tá passando aí, quebra. Biel, não dá carrinho nos caras assim, inconsequente, não, hein. É consequente. Isso aí. Aí, ó. Depois que tá 5x2, ele resolve fazer direita. Ah, não é possível. Não pode ser um negócio desse, mano. Jogo de merda, mano. Não é possível, véi. Ah lá. Vou tomar água. Eu jogo travou. Olha aí o goleiro. Babigol. Oh, Jesus. Luiz, não. Ih, ih, ih. Ixi. O jogo tá na boca, cara. Ele não consegue. Ele não consegue. Eu tô falando que o meu jogo tá na boca. Vocês não escutam. Que merda. Não, nós escutam. Ele não consegue. Você que roubou a bola e sai correndo. O goleiro desgramado, me dá uma bicura. Ai, meu Deus. Não, meu Deus. Vamos falar de onde tá. Ah, aí, meu Deus. Nossa Senhora. Segura. Quem é Kimmich? Quem? Puta que pariu, mano. Biel não tá raro. Tá boa, né? Tá boa, né? É, Biel. Pronto. Te lia, né? É, Biel. É, Biel. Mudar a formação. Que colocar o Biel de gandula. Vamos ver se nós ganha. Não, o Biel, eu acho que o Biel tem que testar ele ser goleiro pra aí ver se ele consegue... Nossa Senhora. O cara entrega a bolsa no volante. Imagina esse cara ser goleiro. Ia ser engraçado. Olha as reações de Biel lá na página. Não tem como não deixar, não. O Biel faz o que quiser no time aí. A gente que aguenta. É caso da gente deixar, não. O Biel tem exatamente 5 anos de videogame. 5 anos sem saber jogar a FIFA. Detalhe, só joga a FIFA. Só a FIFA? Você tá achando que ele é da escola Cid's. Ele assiste os caras errados pra aprender a jogar. Tá vendo o vídeo do David Jones pra jogar a COD? David Jones. Ai, 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 ai. Nossa Senhora. Ai, é os mesmos caras, mano. Ai, e sabendo que nós tomamos 6, nós já entregamos logo de início. Ai, incrível. Ai, é difícil, ai. Na outra, nós começamos fazendo. Os caras começaram fazendo agora e perdeu. Nós começamos fazendo e perdeu. Agora nós ganha. Confia, cara. Confia na cal. Eu tô falando com o seu. E você não confia no seu artilheiro, não? Folaço. Chuta fofo. Chuta fofo. Dribble errado. Já tô aqui, já. É isso. O goleiro saiu deslizando. Passou a beluguinha no chão. Eu não pedi no alto, não. Eu tô, Vital. 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 Agora é gol. Não é possível. Não ganha, não. Não ganha. Não adianta. Não adianta. Eu vi lá sozinho. Não adianta. Eu vou fazer um boneco novo, mano. Não é possível. Não tem base. Pergunte o Biel como é que ele criou o D pra você fazer um negócio. Perguntei qual as características lá que ele colocou lá no bonequinho. Ele deve ter colocado menos 12 em cada opção que tinha lá. Não é possível. Ah, preguiça. Vai mais devagar na bola. Aí, nossa. Tudo bem. Os dois perigos, hein. Vai, Biel. Bô, volante. Não dá carrinho, não. Aí, boa, Biel. Tá vendo quando você não dá carrinho que você faz jogada boa? Vai pro seu lado, Biel. Não foi mal. Não foi muito, não. Não foi mal. Ah lá, caiu. Olha aí, ainda bem que deu falta, mano. Vai pro meio, Biltão. Sai daqui. Meu cara tá bugado. Olha aí, olha. Olha aí, caiu no pé do cara. Vai, bau, Ló. Toma. Nossa, canudo. Empedrada. Nossa, canudo, velho, é esquisito. Nossa, demora muito pra obedecer esse controle. Esse controle. Ah, lá, lá, lá. Errou. Errou. Para ele. Ah, não é possível, mano. Não é possível. Não é possível. Goleia na frente, zagueia na frente, cachuta, a bola passa no meio dos dois, mano. Pelo amor de Deus, ó. Não, tem base, não, ó. Não quis. Agora já era, eu tava entendido. Ah, eu toquei no rosário, mano. Não dá pra me tocar pra você não, que eu tava na minha frente. Meu jogo. Pariu. Nossa, senhora. Sozinho. Olha. Zagueira, ele tava em cima dele até o cara cruzar pra ele aí, foi e saiu. É. Ai, Paulo. Eu vi isso aí. Caralho. Ai, ai. Vai, Biel. Acorda, Biel. Tá mal. Jesus. Passa errado. Ai, dá bola. Ai, sobrou no cara, velho. Ganha. Ganha, ganha. Ganha. Ganha, ganha. Biel matam barato. Ele achou que ninguém viu, hein? Sentando o botão no tabote, velho. Nossa, senhora. Os caras me dão um beijo, meu cara desaba no chão. Meu Deus do céu, velho. Ah, o Biel tá no áudio do jogo, por quê? Ele é um imbecil completo. Faz nada direito. Cara, foi lá pro... Foi lá pro áudio do jogo. Não é possível, mano. Faz tudo errado, você vê, eu nunca vi. Ai, Biel. Caralho, que coisa boa. Ah, ele ficou trançando na minha frente de um lado pro outro. Tocou o trem fraco ainda. Puta que pariu, mozada. Ah, não, velho. O melhor, o melhor, o pior jogador que eu já vi. É possível. Aí, ele aí, ó. Aí, ele aí, pra você, ó, Rosado. Pra que que eu fiz isso, senhor? Não ganha não, tá? Ah, vou chutar também. Sai de... Vai lá dentro do gol pra garantir, ó. Eu saio de lá dentro do gol dos caras, pô. Vai lá pra garantir que essa bola for no gol e tira. O que que o Biel tá fazendo dentro do gol dos caras, senhor? Tá querendo ajudar esse também. É bom ele ficar dentro do gol dos caras mesmo, que ele atrapalha nós. É bom que ele atrapalha os caras. Ah, lá, mano. Não é possível um cara desse, não, Zé. Não é possível ser tão ruim, Zé. Mas é, pra mim ser tão ruim, Bobel, tem que me esforçar muito, Zé. Eu não sei se eu consigo, velho. Tem quantos são, não, mano? E tem que se esforçar muito, né, Zé? Não, ele tá bom. O cara joga só a FIFA, tem cinco anos, velho. Ah, e tô no lado errado aí, meu Deus do céu. Ah, me dá um. Nossa. Vitão tem menos 19 de passe, mano. Puta que pariu. Tocou no pé do boot, velho. Cara, simplesmente tocou pra frente, velho. Não teve nem... Já tá com cartão, hein, Paulo. Não tô, não, I. Acho que tá. Ah, não tô, não, pô. É porque tá a setinha amarela. É, I. Eu só dei uma agredida, só. Não é possível. Ah, o goleiro não quer, não, né? Água. Ai, sai, me larga. Nossa senhora, goleiro. Olha o goleiro. O goleiro. O goleiro. O goleiro parecendo tomou um tiro na novela. Ô, Vitão, você tá... Nossa senhora, vai tomar no cu. Só tem imbecil no meu time, mano. Não tem base, mano. É meu analógico. Tô chegando até lá. Meu analógico. Tá jogando de monitor desligado. Meu analógico. Tá estragado. Eu imagino esses caras jogando com nós. O que esses caras devem pensar? É tudo embaçado, meu olho. Cadê meu time? Liga o monitor aí, rapidão. Ah, mano, que ódio, mano. Você não consegue fazer um movimento nesse jogo, cara. Eu tô passando mal. Pera aí. Ai, meu Deus do céu. Minha barriga tá doendo. Ah, não, véi. Ah, não, véi. Minha barriga tá doendo. Então tu ri, mano. Que isso, cara. Não é possível. Ô, mano, imagina esses caras que jogam com nós. Isso, esses caras devem pensar que esse cara não deve ter problema. Ah, não, não é possível. Tem que se esforçar muito pra ser ruim desse jeito. Caramba. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ah, não. É volante do nosso time que tá lá dentro do gol do adversário. Lá do impedimento. O impedimento todo errado. O volante é o impedido, cara. É o centroavante que pega a bola, cruza o trem tudo errado. Cruza o trem tudo errado. Cruza a bola lá na torcida. Não, esse time aqui tinha que chamar é íbio. O volante impedido é muito bom. Não tem como, véi. Ah lá, ó. Ai, ai. Dá lá aí, ele tá pedindo bola igual o cara. Não, o carrinho dele. Vai, vai, vai. Vai, Biel. Ah, Biel. Não é possível. Não é possível. Afastou de errado da partida. Até cair, ele cai na hora errada. Tá correndo os dois do mesmo lado, véi. É o Vitão. Eu tava correndo é reto só. Ah, vai pro cara também. Nossa, quase. Nossa. É possível, mano. Nossa. Nossa, meu Deus. Pelo amor de... Esse boneco, cara. Pelo amor de Deus. Se o cara não fizer esse gol, ele é um energúmeno, velho. Na moral. Pra mim não tem falta daí. Biel deu vários pescoço. Pra mim não tem falta daí nunca. Biel deu um pênalti pros caras, hein. Pula merda, é um muito ruim, véi. Nossa senhora. Cadê eu, hein? Ah, eu tô lá na frente. Vai, põe, 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 põe. Não, não dá bala, dá bala. Que é isso? Miserico. Ligaram o Viparador, hein. Já entrou ligando o negócio. Então... Ah, bultinho. Ah, essa partida aqui não vai dar, não, Rosário. Essa? Essa. Vai, Rosário. Que é isso? Ai, tô impedido. Nossa, Rosário. Deus me livre. Porra, eu fui pro Togar o Vitão e ele já tava lá dentro do gol. Ai, goleiro, você não foi na bola. Olha a mala maldita. Hummm. Nossa, meu cara é um grande cabeça, mano. Toma. Nó. Joga rápido. Joga rápido. Ah, não é possível, mano. Tô na frente dele, velho. Tô na frente dele, velho. Eu tentei, velho. Eu tentei tocar. Ganhou? Ganhou. Viparão. Ah, não é possível, mano. Ah, não é possível, mano. Não consegue, velho. O que é isso? Ah, bultinho. Tá na bola, porra. Tá merda. Ah. Ai, Paulo. Vai cá, da puta. Tô atrás, o Vitão. Ai, o Vitão, pra quê? Nossa senhora. Ah. Ah, que bosta. Voltou, 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 voltou. Ai, velho. Não foi, Rosário. Tá aqui de sobra. Sobra. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Saiu fraco. Ganha, 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 ganha. Deu bom, deu bom. Vai impedir sem querer. Ai, ai. É minha. É minha. Desculpa. Ah, não é possível, mano. Vai tomar no pulo, mano. Eu bote, porra. Cima do cara, velho. A arma passou debaixo do cara, velho. Olha isso. Nossa. Eu faço debaixo do pé do cara, bicho. Vitão. Vitão, eu tô na sobra. Vai. Ah, não. Não é possível. Ah, velho. Na moral, mano. Na moral. Dá, Zé. O que custa os nossos jogadores só cabecear direito, velho? Também. O volante tava na jogada também. De novo, dei o bot. O jogo deu falta. Ah, boa, velho. Porra. Porra. O jogo deu falta no meu bot certinho, velho. Ah, boot. Não tem como, não, Zé. Não, Biel. Meu Deus. Já tá perdendo, tá dando carrinho quase dentro da área. Nossa, que bola. Olha o passo do homem. Pega o passo do homem. Nossa. Peraí, Paulo. Peraí, peraí. Fiquei cancelar o meu chute. Fiquei no meio da área. Eles tão indo tudo no Biel. Ai, meu Deus. Não foi de mim, não. Ah, Zé. O cruzamento aqui é ruim pra caralho de fazer. Deixa eu tentar jogar ele aberto aqui, Zé. Peraí. Foi na primeira trave, então. Nossa. Do outro lado, lá em Suave. Aqui, desse lado aqui, buga pra caralho. Trouxa, trouxa. Bateu na bundinha dele. Ah, bateu nele, né? Tu saiu, hein? Ah, não foi direito ainda, velho. Ai, ai. Pecado. Acabou o jogo. Nossa senhora, mano. Perder vacalhado é foda, mano. O tanto de gol na cara que nós perdemos, ó. Puta que pariu. Coloca o maluco dentro do gol e o chute sai bugadão, velho. Eu vou de saideira. É só subir pra terceira que começa a desandar o rolê todo, Zé. Tem condição nenhuma, velho. Mano, o chute que o meu moleque tá perdendo é ridicul demais, velho. É isso. Nossa senhora. Não, aquela cabeçada ali naquele lance não existe, não, velho. Porra, tava dentro do gol, mano. Tava dentro do gol, mano. O que que é isso, hein, meu Deus do céu? O que que é isso, hein, meu Deus do céu? O que que é isso, hein? Nossa senhora. Vibração danada, hein? Toma cuidado pra onde coloca isso. Coloca isso. No mesmo time, velho. Só tem esses caras jogando, velho. Só. 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 Nós perdemos de seis, nós perdemos de dois, agora nós perdemos só de um. Babigo. Esse peixe, ele faz um barulho. Babiel, você não tem um fone aí não, misericórdia? Ganhando dois mil reais no sorteio, não tem dinheiro pra comprar um fone. Ué, não é meu fone não, você não tá uma bosta. Porco é esse aí. Nó, esse telefone, esse banana fone seu aí não tem o... É o banana fone ainda ou é o iphone? Banana fone. Meu jogo tinha travado, eu só toquei, mano. Ó, pegou. Ah, o Osárez Cruzamento, que não existe. Ah, não, Biel, pelo amor de Deus, velho. Nó, misericórdia, Biel. Ah, mutei, Biel, sinceramente, não dá a nossa. Mutou nada. Mutei, tá no... Ele parou os apitinhos aqui, ó. Ai! Eu já ia falar que parou já o grilinho lá no... No Biel, lá. Eu ia falar, pego o rebote, mas o cara adiantou. Bem indivíduo, eu coloco. Deixa eu ver se agora vai dar a bola. Deu bom. Mas, mano, ué. Mano, por que que tá subiando aqui pra mim, essa porra desse áudio? É o Biel, eu mutei, exato, não tem condição nenhuma. Eu tinha mutado ele, continuou. Caralho. Tá transcendendo. É porque tá... Tá dando em tudo. É porque tá dando retorno e os fones que tá tudo ligado. Ele é imutável, cara. Imutável. Aí o que tá dando retorno... O fone dele... O negócio dele é ruim, dá retorno no meu que dá retorno pra todo mundo. Que é ruim também. Imutável, menino. Não adianta. Que goleiro, vai na bola, mano. Puta, que pariu, véi. É. Que isso? Que isso? Ah, não é possível. Nossa. E aí o Biel saiu correndo pra frente. Olha como é que é. Marcas, eu fico de cara com eles. Eu fico correndo de um lado pro outro na defesa. Não vai nos caras, não, Zé. Aí, ó. Boa, Biel. Fez alguma coisa que presta aí até agora. Oh, porra. Boa, Biel. Ai, eu já tinha até chutado. Eu achei que tinha passado. Mano, é o mesmo time, véi. É, nós vamos perder a oitava seguida pra eles aqui, ó. Mais um pé de gosto. E aonde que ele joga, mano? O cara tá de volante, véi. Eu não consigo, não. Ah, não é possível que ele não dominou essa bola, Zé? Não é possível que ele não dominou essa bola. Pra que que ele chutou de primeira? Ele sabe que o cara dele é ruim e faz as porcaria dos negócios de primeira, véi. Olá. Knuckleball. Knuckleball. Knuckleball? Ô, Rosário, você é canhoto nesse jogo aqui? Não. Nossa, tinha que ter um canhoto aqui pra fazer a sandacalball lá do outro lado. Aí eu explicar como é que faz. É. Do outro lado, eu explicar. É porque do outro lado é ruim que aí fica com a parte externa, aí a bola não faz a curva, não. Não, mas... Ai. Ah, tá, entendi. É, só trocar a perna ali, porém. Ah, porém. Não dá pra fazer. O problema é acostumar. É, goleiro. É, goleiro. É, goleiro. Nossa senhora. Acho que pra posição que eu tô jogando é até melhor. Até melhor. Ser canhoto. Ser canhoto. Nossa, mano. Tentei dar uma chapadinha do rasteirinho ali, não deu. Aqui, ó. O ideal seria jogar pro lado de dentro, tá ligado? Aí eu não consigo. Aí a bola nunca vai onde eu quero, ó. Oi. Oi. E foi. Nossa senhora. Vira tudo, Biel. Vira tudo, Biel. Excelente bola. Ah, mentira. Go. Foi não, foi não. Moscou. Ele Moscou. Nossa, Vitão. Nossa, que isso. Nossa, Vitão. Eu te inviso. Nossa. O trem foi lá do outro lado. Eu te vi, Zé. Pior que eu te vi. O mundo te marcando o lado errado, né? Ei, mo... Nossa senhora. Olha, mano. Ainda dá certo, Zé. As cagadas que os caras fazem. Vai tomar o cu, Bé. Olha lá. Fui na bola. Fui lá, fui lá. Goleiro, filho da puta. Vai no trem quando eu sair com você, garçado. Vou marcar o cara do cabelo rosa, né? Nu. Fascinar, goleiro. Assinar, goleiro. Aproveita que o Vitão ganhou de cabeça. Primeira vez, veja. Ai, Vitão. Era pra ser longa. Deu bom? Deu bom. Nossa, categoria. É que enfim, porra, de um chute certo. Magriha. Olaço. Eu também tive que fazer uma punta de um chute difícil pra caralho, né? Caralho. Virar o boneco contrário e bater de colocado. Olha. Acerta o bote. Ai. Apertei pra tocar. Boa, Vitão. Boa, Vitão. Eu achei que ninguém ia chegar, não. Vitão tocou no limite. No limite do limite. Parabéns. 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 A teoria está se concretizando. Confia no elenco. Pra sair feliz, hein? Pra sair feliz, hein? Chimbica. Chimbica é o nome do cara do Bia. Biscoitinho. É o Felipe, pô. Felipe Biscoitinho. Biscoitinho. É oi. Pacas Luquetai e Felipe Biscoitinho. É, antes era Walter Calça Grande. Valter Calça Grande. Babigo. Babigo. Que soninho. Ó, o Osar falou, tem três dias que eu tô foando no meu ouvido, cara. Voltou a subir, abre a minha, aqui. Ah, meu Deus. Ah, eu não duvido não, cê morando aí no meio desse canavial aí, cê... É, mãe. É, mãe. Ah, cês tão ouvindo o Biel? Eu só tô ouvindo só chiados. Ah, eu tô ficando quase surda aqui, escutando o Biel, hein. Eu, eu... Tá nele. Ah, é minha. Ah, é minha. É minha. Ai, me fechou, Paulo. Ô, Biel, sai do meio do mato. Peguei, peguei. Caralho, mano. Agora que eu vi que eles tão em cinco, né? Cinco, né? Sai do meio do mato, Biel. Caralho, foi em mim. Vai, limpou, limpou. Boa. Fiz a parede. Nossa, que golaço. Golaço, caralho. Agarra a minha bunda. Que isso? Que isso? Que isso? Como assim, velho? Olha isso. Ali é nosso. Obrigado. Obrigado. Ai, saiu errado, foi mal. Pensei que ele ia dar bote, ou ele ia virar pro outro lado. Boa. Abri. Eita, caralho. Nossa senhora, deu nada. Ai, ai, ai. Boa. Boa. Vai, bote. Vai, bote. Isso, garoto. Vamos, olha. Toma, Vitão. Ai, era pra ser mais longa, não deu. O jogo só... Tu afunda o botão, ele toca na força que ele quiser. Decide, foda-se. Nossa, o goleiro cartão no barboleta. Nossa. Vai, Biel. Perdido. Oh, meu Deus. Isso, Paulo. Boa. Ai, não tentei... Liga a televisão, hein. Quase. 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 Oh, cuidado, hein, placa. Perigoso. 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 É possível, mano. É possível. É possível. Ah, bote. Faz o meio aí alguém. O Biel já foi na panaza do caralho, velho. Ué, não bolo não foi no Biel, não. É do Biel passar ali no meio, já tá lá na caixa, no caixa frego, já. Não esperou. Tava todo mundo junto, eu não vi com quem tava a bola. Com quem tava a bola. Oh, desgrito esse pute, viu. Deu bom, deu bom. Caralho, paralho. Caralho, paralho. Tá merda, com o lateral errado, velho. Ah, indo Biel é mentira do cérebro. Olha, olha. Tomamos. Boa, garoto. Boa, garoto. Meu volante é o pior volante da história. Que isso? Que isso? Não fala assim. Não fala assim. Olha lá. Meu Jesus. São os nossos boots. Ai, mata a bola, desgraça. Óbvio. Ele é muito cagado, velho. Ai, ele vai postar lá. Vovô ProClube ataca novamente. Vovô ProClube ataca novamente. Eu tava gravando vídeo até com o Facecam esse fim do One King e não gravo o negócio lá pra paz, mas ele dá até o olho desse. Ah, nível, zé. Gravando com o Facecam? Gravando vídeo com o Facecam, você acredita? Olha, rapaz. Vagabundo fazia o negócio de trabalho lá e não faz, nossa merda. Nossa, jogou no corpo. Empolgou, empolgou, empolgou. Nossa senhora, o bootball furando a bola, velho. Me solta, vagabunda. Nossa senhora, pedrada, pedrada, pedrada. Vai goleiro, vai goleiro. Meu Deus do céu, olha o goleiro agarrando a bola, velho. A bola nem na mão do camarada, até ele tá agarrando a bola. A bola nem na mão do camarada, até ele tá agarrando a bola. Ele tá agarrando a bola. Nossa. Nossa, tô no Globinho, Deus. Nossa. Nossa, acredito que é. Jesus. Nossa senhora. Ah, não é possível. Caralho. Nenhum pegou, velho. Vai, Vitão. Vai, Vitão. Tô aqui. Não tô, não. Tá até calado. Tá até calado. Calado. Ah, não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Vai, amor. Não faz assim, acabou, é treta, é treta, é treta, é treta, é treta, é treta, Dei duas assistências num jogo, as coisas mudaram.